Olá e sejam muito bem-vindos a um vídeo aqui no Ataque PT sobre o IbraAnime 2024, edição de Lisboa, o maior evento de anime em Portugal e como habitual vou mostrar-vos aqui um vídeo sobre o evento e vou falando o que é que eu achei, vocês nos comentários digam se foram ao evento, o que é que acharam, o que é que pode melhorar, se me viram por lá e já agora aproveitem e ajudem-nos de deem o like no vídeo e se ainda não fizeram, subscrevam este nosso canal do YouTube onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos e começo aqui por algo que eu achei super interessante no IbraAnime e acho que acaba por ser um reconhecimento da importância crescente que o IbraAnime tem aqui em Portugal temos aqui várias empresas a fazerem ativações, vemos aqui o Garfield, vimos logo ali no início uma das novidades do fim de semana o anúncio de que vai estrear em Portugal o filme anime Blue Lock, de Blue Lock nós aqui no Ataque PT já tínhamos antecipado o anúncio, já tínhamos noticiado no dia anterior Haikyuu, a Batalha na Lixeira, foram vários filmes de anime que estiveram aqui em destaque e gostei de ver isso, gostei de verem estas companhias aproveitarem o IbraAnime como uma forma de destacarem os seus produtos e reconhecerem então a importância que este evento tem junto da comunidade e do peso que a comunidade faz de anime e de mangá tem cada vez mais aqui em Portugal. Vemos aqui o Digimon 02, o início que vai estrear dia 16 de Maio também aqui com os Digimon ali em baixo, super interessante e na parte de trás tínhamos o filme de Slam Dunk que vai estrear aqui em Portugal o ano passado tínhamos algo do género, tínhamos que o lejo do dia com a ser ativado e tínhamos as pessoas darem uma espécie de um soco numa bola desta vez temos aqui Slam Dunk aqui com um cesto e super interessante, eu acho que traz mais vida ao evento e lá está aquela forma de reconhecimento da importância do IbraAnime como um veículo para as marcas divulgarem os seus produtos esta área aqui que vocês veem ali, temos ali o palco o palco secundário onde foram feitos vários painéis, pessoal a falar vimos o Nelson a falar dos projetos que a sua editora de anime tem para o futuro um vídeo que estará agora neste momento ou que futuramente vai estar aqui no nosso canal de Youtube e depois temos aqui esta área da feira vemos ali o palco do pessoal dos eSports desta vez ao contrário do ano passado não achei que existissem palcos em demasia o ano passado acho que houve ali uma grande quantidade de palcos que acabou por pelo menos afetar um bocadinho negativamente a experiência pelo menos para mim vemos aqui a Devir com a sua banca espetacular este painel do One Piece está muito bem conseguido aqui retroiluminado acho que resultou em pleno e definitivamente o pessoal a aderir e a comprar o One Piece vocês vão já ver aqui do lado esquerdo quando eu rodar a câmera muita gente também a passar pela banca da Devir eles estavam a fazer um lançamento e tinha uma novidade que acabou por não chegar mas vocês estejam atentos para o futuro temos aqui as típicas bancas que já são habituais no iberanime daqui a um bocadinho vamos ver mais t-shirts, hoodies aquelas lucky bags sempre um bocado mais pouco questionável mas sempre com muita gente a aproveitar para levar uma recordação do iberanime para casa as típicas t-shirts e fica aqui a dica para o pessoal que se vocês esperarem pelo final do evento vão ter menos escolha mas este pessoal costuma fazer sempre ali uma promoçãozita mesmo no final por isso sujeita-se a ver pouca escolha mas conseguem preços melhores temos aqui esta área que era a que estava mais resguardada para além dos dois pavilhões em que estava a acontecer o evento a minha impressão foi que esta área foi um bocadinho mal aproveitada muito sinceramente aqui para o pessoal dos videojogos era aquele ambiente mais tranquilo mais calmo e o ano passado o que estava aqui era a parte mais cultural do evento eu acho que devia continuar aqui esta foi aquela área mais cheia se vocês estivessem um bocadinho cansados de todo o barulho por aí fora por aí vir aqui como vocês estão a ver ali pessoal sentado descansavam aqui num ambiente mais fresco não com tanta luz não com tanta poluição visual e sonora e podiam descansar aqui um bocadinho mas lá está foi aquela parte do evento que eu achei que foi menos bem aproveitada e lá está essa embaixada do Japão se estivesse aqui o pessoal dos origamis e por aí fora acho que não seria má ideia colocar esse tipo de atividade estava ali o pessoal do gaming mas estava ali um bocado separados e nunca vi aquela área de ser muito aproveitada acho que podia ter sido utilizada de outra maneira mas lá está vocês nos comentários digam o que é que deixaram as típicas figuras ali o pessoal dos posters que vocês estão a ver ali abaixo o pessoal tirava fotografias muitos cosplayers aqui o pessoal tirava fotos gostei de ver acho que tivemos uma grande variedade de cosplayers no Ibaranime não vi um anime que tivesse dominado por completo temos aqui a Rádio Popular com o seu stand mas ao contrário de anos houve um ano que no Ibaranime era só pessoal sobre art online depois foi a loucura da Attack on Titan Haikyuu já chegou numa altura aqui no Porto a ter muita gente a fazer cosplay de Haikyuu desta vez espalhou-se por várias franquias de anime não houve nenhuma que tivesse assim uma representação massiva e acabou por trazer uma grande variedade e estava pessoal com cosplayers e espetacular gostei muito de ver o pessoal muito talentoso sem dúvida nenhuma e pessoal também muito dedicado aqui lá está a parte da feira estas são aquelas lojas maiores não são as artistas aquela parte mais comercial do Ibaranime algumas figuras algumas de origem questionável quem já foi a este género de eventos já sabe mais ou menos o que é que de onde é que vêm estas figuras que elas têm aqui em exposição tivemos aqui também exposições figuras um bocadinho mais caras mas mais tarde quando passámos para a Hyper Toys já falamos disso olá pessoal depois o que temos aqui mais pessoal o pessoal das t-shirts pessoal da Kingpin Books para além dos books também é Pops e isso se há uma coisa que as livrarias já descobriram é que o pessoal Pops atrai atrai muita gente para além de vir a vender mangás não tínhamos assim grande gente muito mais stands a vender mangá o que é pena havia uma banca a vender livros em inglês a Kingpin e acho que era por aí temos a seção aqui a secção dos jogos retro algumas destas máquinas vocês já as viram em eventos anteriores a Playstation fica aqui a crítica que eu fiz o ano passado opá isto é uma representação muito tímida e daqui a um bocadinho já vamos passar pela Nintendo e vocês vão poder ver melhor vemos Star Warblade aqui em destaque mas eu acho que a Playstation tem potencial para fazer muito mais do que isto vimos basicamente um painel por eles no final às sete da noite que muita pouca gente viu mesmo os influencers que eles trouxeram era uma hora muito chata mesmo no final o pessoal já estava a ir embora não foi propriamente a melhor hora e eles tinham condições de fazer muito mais e já não vamos falar da Xbox que a Xbox em Portugal infelizmente não aposta muito no marketing e falha estes eventos quase todos pessoal do retro aqui pessoal a experimentar pela primeira vez alguns dos jogos que marcaram a nossa infância quem não se lembra de andar aos tiros à televisão vejo aquele tipo aquele típico jogo do pessoal do martelo o truque aqui será agarrar o martelo mesmo na ponta e não muito perto do que bate e vamos ver se isto resulta ou não resulta foi fraquinho foi fraquinho mas tem potencial de tão melhorar depois aqui à esquerda será uma das áreas que ficou assim um bocadinho mais congestionada como vocês podem ver geralmente esta esta zona do evento é sempre a mais complicada atrair mais pessoal e vocês depois têm ali o palco principal gostei do palco principal em termos de qualidade pareceu-me estar super aceitável temos aqui momentos espetaculares foi aqui que tivemos um momento arrepiante com o painel dos dobradores de Dragon Ball foi algo muito muito fixe de se ver e que o Ibaranime conseguiu trazer para o evento algo que é único eu acho que se calhar tão cedo não se consegue voltar a reunir os dobradores de Dragon Ball num novo painel muito lugar para o pessoal se sentar tínhamos ali os corredores para o pessoal se poder movimentar e por aí fora nesse aspecto acho que o palco principal estava bem localizado em termos de som e de imagem acho que estava mais que competente eles mostraram lá também os AMVs e para aí fora em termos de qualidade nada a apontar pessoal aqui da roupa novamente aqui mais algumas algumas lojas as lojas maiores eles colocaram aqui nesta nesta zona neste momento é um momento mais vazio este é um vídeo por falar nisso é um vídeo que foi gravado no domingo no sábado teve muita mas mesmo mesmo muito mais gente aliás isso refletiu-se logo nas entradas a maior parte do pessoal que tinha passado dois dias entrou mais rapidamente mas no sábado tivemos filas bem longas para entrar mas isto já é tipo quem vai para este género de eventos já pode esperar que vai ter ali que esperar um bom tempo sendo que no domingo eles melhoraram e no domingo o processo de entrada era muito muito mais rápido que no sábado vemos aqui a Ani Play passem pela loja aqui no Porto continuando do lado direito comida temos aqui uma seleção super interessante eu gostei muito desta loja aqui umas frutas hidratadas super interessante com uma variedade incrível se vocês falharam esta loja definitivamente deviam ter passado por lá vemos aqui a loja japonesa Goyoya o pessoal que sabe fazer marketing muito 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 bem quem anda no TikTok certeza absoluta que já se cruzou com esta loja e fica aqui o meu elogio definitivamente eles são muito bons a fazer a sua promoção quem já viu navega no TikTok por aí fora ou nas redes sociais já de certeza que ouviu falar deles depois esta será aquela secção mais das lojas de comida ali ao fundo mais roupa vemos ali a secção de Meet & Greet ali ao fundo onde os 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 atores de voz de Dragon Ball e os artistas convidados conviveram com os fás e deram autógrafos e por aí fora vemos ali está Meet & Greet ali do lado esquerdo onde se fez uma fila uma fila enorme para os atores de voz de Dragon Ball depois a loja oficial do Vibra Anime para o pessoal que quer levar um record para casa Hyper Toys que está aqui do lado direito será a loja com as figuras mais valiosas são figuras espetaculares muito grandes com uma qualidade bem elevada a condizer com o preço também de algumas vocês passem pelo site deles ou pela loja física deles é espetacular as figuras que este pessoal da Hyper Toys tem loja dos Pops lá está muita gente os Pops acabam por combinar uma figura figuras de franquias populares com um preço mais simpático também objeto de coleção e claro está acaba por atrair também muita gente ali os cosplayers muita gente com cosplay como vocês podem ver o pessoal aqui a preparar-se para mais um mais um painel aqui o pessoal acaba por se sentar no chão mas acho que este painel este este palco acabou por resultar houve momentos em que às vezes o palco principal o som do palco principal às vezes abafou por vezes o que se estava a ouvir aqui neste neste palco mas fora isso nada a apontar aqui a secção da comida esta parte aqui foi um bocado caótica porque nós tínhamos duas filas ou três filas quase aqui a cruzar-se tínhamos o pessoal na fila para o slam dunk tínhamos o pessoal aqui na fila para comer tínhamos o pessoal que estava a passar de um pavilhão para o outro e nos momentos principalmente no sábado nos momentos de maior afluência tínhamos as duas filas a cruzarem-se e o pessoal queria entrar tinha que passar pelo meio de duas filas definitivamente aquilo é algo ali a reverem o que resultou muito bem e nesse aspecto o pessoal do Iberanime esteve atento às críticas a localização do palco do Karaoke resultou em pleno se o ano passado foi um problemático porque estava a congestionar e o pessoal até caía e o pessoal aglomerava-se aqui desta vez o tempo também ajudou mas o palco do Karaoke com a sua música não perturbou os outros ao lado teve muito espaço para muita gente estar por aqui e se o tempo ajudar até pode ser uma boa localização para eventos futuros aqui o palco do Karaoke aqui do lado direito vemos o pessoal do Wrestling que já tem marcado presença em eventos anteriores neste momento um dos lutadores estava no chão a conviver com o público o pessoal costuma aderir muito a isto vimos ensinar o público a fazer alguns movimentos pôr o público no palco e para ir fora sempre com muita interatividade e do lado direito vocês vão ver ali a área das artes marciais que acho que esteve muito melhor do que o ano passado estava bem mais delimitado bem mais identificado não deu a sensação que eles estavam perdidos ali no meio do evento e gostei da maneira como eles colocaram aqui esta área das artes marciais a Nintendo que é a única aqui dos três grandes dos videojogos que aposta no livro anime já vos disse no início do vídeo Xbox nem aparece Playstation podia ter feito muito melhor e vemos aqui a Nintendo sim com uma grande área com consolas para o pessoal experimentar os jogos a fazer lançamento a destacar um dos seus lançamentos mais recentes um palco onde fizeram concursos muito bem conseguido em termos de decoração e por aí fora aqui a Nintendo a mostrar a dar o exemplo de como é que se deve fazer e que lá está a ganhar o coração dos fãs de anime e mangá por isso definitivamente as outras editoras deviam colocar aqui os olhos no que a Nintendo acaba por fazer a devir não é só mangá vocês veem ali ao fundo a devir com a sua secção de board games que tem uma comunidade em Portugal não muito grande mas muito ativa vocês nas redes sociais veem muitas vezes o pessoal a falar sobre os board games e está em crescente e a devir tem muita oferta que vocês podem experimentar tem aqui também as mesas para o pessoal se sentar e jogar vemos o Magic ali ao fundo também o pessoal pode experimentar os vários tipos de jogos ali a Nintendo ali com aquele Super Mario ali em baixo este pavilhão também teve como vocês podem ver aqui do lado esquerdo também teve algumas bancas com merchandising bancas mais pequenas do que vimos no outro pavilhão que era o pavilhão principal mais uma ativação aqui no no Iber Anime Borderlands tínhamos mais um outro jogo tínhamos uma série que também estava a ser promovida aqui no Iber Anime por isso lá está muita gente muitas empresas já aproveitaram o evento para promoverem os seus produtos esta área aqui com mais liberdade com as bancas bem mais afastadas umas das outras umas das outras para o pessoal se poder movimentar à vontade também aqui já do lado esquerdo era o local de entrada para o evento as pessoas entravam não tinham logo ali uma fila enorme de lojas para se poderem espalhar sem congestionar logo ali o evento no início mais merchandising vemos aqui esta série de lojas vemos ali o pessoal do vocês veem aqui a Language Craft lá está era um evento são são painéis são stents que se calhar naquela secção mais isolada também não ficavam mal neste palco o palco Japão vimos algumas coisas interessantes pessoal a trocar experiências pessoal a falar como é que desenhar mangá pessoal a falar sobre a origem do mangá vimos algumas palestras muito interessantes aqui neste painel vemos aqui a Embaixada do Japão vocês podem ver aqui lá está outro stand que se calhar se estivesse naquela área mais resguardada também seria interessante aqui é um bocuito mais confuso mas ver a Embaixada do Japão marcar aqui presença é sempre interessante e fica aqui o convite a vir para aí os manuá o Ibaranime convidar também o pessoal da Coreia da Embaixada da Coreia ou da China também era interessante eu já vi o pessoal da Embaixada da Coreia participar num evento em Lisboa por isso eu acho que eles estariam também abertos para participar aqui no Ibaranime fica aqui a dica pessoal do Ibaranime solo leveling e está em crescente e por aí fora se calhar trazer a Embaixada da Coreia ali acho que era capaz de resultar atuações em palco do K-pop eu acho que poderia resultar aqui como vocês podem ver do lado direito a entrada o pessoal ali entrava tinha esta grande área tinha logo aqui do lado esquerdo como vocês estão a ver a localização a localização o mapa do evento vemos ali o karaoke vemos ali aquela faixa onde estava o karaoke do outro lado estava a parte da alimentação esta é a parte mais cinematográfica de entrar no evento aqui e depois aqui com os símbolos do Ibaranime e depois tínhamos aqui as bancas dos artistas que lá está eu acho que resultou muito bem e o feedback que tenho dos artistas é que eles gostaram desta vez as lojas não estavam todas umas em cima das outras estavam mais separadas permitindo que o público tivesse mais liberdade para falar com os artistas e circular melhor sem se atropelarem uns aos outros como vocês podem ver tínhamos aqui algum espaçamento e não estavam todos só nesta fila também estavam a câmara agora vai passar para o lado esquerdo também tínhamos esta secção e mais atrás tínhamos outra secção ou seja tínhamos muitos artistas independentes a mostrar como vocês estão a ver ali ao fundo muitos artistas independentes a mostrarem os seus trabalhos e é sempre muito bom ver o evento ajudar estes artistas e dar-lhes um espaço para eles mostrarem os seus trabalhos e como podem ver em vez de limitar esta área apenas a uma uma fila enorme acaba por criar esta feia espécie de feira de artistas independentes está ali a Patrícia que eu já do Crónicas Indrelis que já aqui no Ataco PT nós destacamos e acho que acabou por resultar mesmo mesmo muito bem depois isto foi muito emotivo obrigado a Akira Torayama como vocês sabem infelizmente o autor de Dragon Ball faleceu eles colocaram este painel como vocês podem ver já está cheio de dedicaturas e assinaturas vocês tinham ali com o que escrever e basicamente quem visitava o Iberanime era convidado a vir aqui e deixar uma dedicatória e um agradecimento ao Akira Torayama e eu adorei o que eles fizeram